Olá pessoal e sejam bem-vindos ao Lambiscos. O vídeo de hoje vem um pouco mais cedo porque é um especial do dia dos namorados e para vos dar tempo ainda para fazerem esta receita para a vossa cara metade, decidi trazê-la um pouco mais cedo. É um bolo em forma de decoração, bem bem giro, com um creme de morangos e mais algumas surpresas lá dentro. Eu tenho a certeza que vocês e a vossa cara metade vão adorar. Portanto, se querem ver como é que podem fazer aí em casa, fiquem comigo. Para o bolo vão precisar de... E 15 gramas de mel. Para o recheio e decoração precisam de 150 gramas de morangos, 180 gramas de creme de pasteleiro, eu vou deixar o link aqui em cima como podem fazê-lo, 2 folhas de gelatina, 200 ml de natas, 80 gramas de puré de morango, vão ainda precisar de 80 gramas de chocolate negro e 10 gramas de óleo de coco. Para o bolo em primeiro lugar, vamos tratar do bolo. Sobre uma panela com um fundo de água fervida, vão colocar uma taça grande, como se fosse um género de banho-maria, mas não com tanta intensidade, porque não teremos a panela sobre o lume. Nesta taça vão colocar os 4 ovos, o açúcar e o mel e vão bater muito bem até a mistura estar alta e fofa. De seguida, vão peneirar os ingredientes secos, a farinha e o cacau em pó, para a mistura que acabamos de formar. E vão envolver muito bem com uma espátula. De seguida, vão derreter a manteiga no micro-ondas e depois vão acrescentar-lhe o leite e misturar muito bem. Depois, para a textura se assemelhar à da massa, vão deitar um pouco da massa na manteiga e no leite, e assim ajudar um pouco a deslaçar, a fluir um pouco mais a mistura, antes de acrescentarem a mesma à restante massa. Assim que estiver tudo muito bem incorporado, vão lavar a massa ao forno. Eu encontrei esta forma, em forma de coração, muito gira, na loja da Tiger, portanto é bastante fácil de vocês encontrarem. E vão deitar a massa na forma e levar ao forno. De seguida, vamos tratar do creme. Numa taça, vão juntar o creme de pasteleiro e o puré de morango. E vão mexer muito bem com uma vara de arames, até a mistura ficar o mais fluida e sem grumos possível. Depois disso, noutra taça, vão bater as natas, até formarem um chantilly. Depois, vão adicionar a outra mistura ao chantilly, aos poucos e mexendo entre cada adição, para a mistura ou creme ficar bem incorporada. Depois disso, vão acrescentar as duas folhas de gelatina, que devem previamente pôr mergulhadas em água fria, e depois levá-las um pouco ao micro-ondas, para elas derreterem e ser mais fácil de as incorporar no creme. Depois disso, podem colocar o creme num saco de pasteleiro e levar um pouco ao frigorífico, para ele ficar firme. Vamos então agora preparar os morangos para o bolo. Como vamos colocar entre as duas camadas do bolo, uma barreira de morangos toda à volta, vamos então cortar os morangos pelo centro, cortando duas ou três fatias, consoante o tamanho do morango, e depois os cantos, por assim dizer, dos morangos, podem cortar em pedacinhos, que depois vão para o recheio. E vamos repetir isso por todos os morangos que temos. E agora está na altura de montarmos o bolo. Eu vou usar a mesma forma que usei para cozer o bolo, em forma de coração, e vou, para ser mais fácil de montar o bolo como eu pretendo, usar uma folha de acetato, cortada em três tiras e unida com uma fita cola. Vou colocar isso em todo o rebordo do coração, e depois vocês já vão ver como é que vai ficar o efeito. Isto vai-me permitir usar um pouco mais de altura, tendo em conta que a forma de silicone é bem baixinha. Primeiro vão colocar uma fatia de bolo, sim, o bolo devem dividi-lo em duas camadas, uma camada vão colocá-la em baixo, e de seguida vão usar aquelas fatias que cortámos de morangos, e vão colocá-las em todo o rebordo do bolo. E é aqui que o acetato vai ser bastante conveniente. De seguida vão colocar o creme, vão colocá-lo primeiro à volta do coração, pelo rebordo, para assim ajudar os morangos a ficarem colados ao papel de acetato, e depois de darem duas voltas, pelo menos à volta do coração, vão então usar o resto para preencher o fundo do bolo. Depois vão colocar os restantes morangos, que estão cortados em pedaços mais pequenos, no centro do bolo, e vão também adicionar, se tiverem, doces em casa, em forma de coração, ou o que vocês quiserem para também rechear o bolo. Eu encontrei estes docinhos de chocolate em forma de coração, bem giros, e vou adicionar alguns também junto com os morangos. Depois vão colocar a outra camada de bolo, e levar ao frigorífico durante cerca de uma hora. Depois de retirarem o bolo do frigorífico, vão então dar os retoques finais. O chocolate vão derretê-lo no microondas com o óleo de coco, para ele se tornar um pouco mais fluido, e vão deitá-lo por cima do bolo, espalhando muito bem, até ele preencher toda a parte de cima do bolo. Depois, com algumas fatias de morangos que sobraram, vão fazer a decoração que quiserem por cima. Eu neste caso vou fazer também, acompanhar a forma do bolo, um pequeno coração. E depois podem levar mais um pouco a firmar ao frigorífico, mais meia horinha, mais ou menos. Depois, na hora de servir, podem transportar o bolo para uma tarteira, ou um prato mais bonito. Podem retirar a forma de silicone com bastante facilidade, com a ajuda de uma espátula ou de uma faca maior. E por fim, com bastante cuidado, tiram a folha de papel de acetato em toda a volta, e voilà, o bolo está pronto a servir. E tcharam! Olhem só o aspecto desta beleza. Ligam lá se não está com um excelente aspecto. Eu tenho a certeza que, se o fizerem, ele vai ser um sucesso, mesmo, aí em casa. E, se não tiverem a forma e a forma de decoração, não tem mal. Podem usar o Malduna, que este efeito bonito dos morangos vai se manter. Portanto, eu acho que vai ter um impacto bem bonito. E é uma bela surpresa para a vossa cara metade. Espero que tenham gostado. E, se gostaram, não se esqueçam de continuar a acompanhar-me. E, para isso, têm que subscrever o canal, deixar também um like neste vídeo. Eu vou partilhar fotos desta beleza no Instagram e no Facebook, como sempre. Os links ficam aqui em baixo. E, se a fizerem, não se esqueçam de marcar as vossas fotos com a hashtag lambiscos, como está aqui em baixo, para eu ver e partilhar mais facilmente. Espero que tenham gostado. Até para a semana. Tchau! Ah, eu vou para aqui um clipezinho. Agora, no final, de como é que ele está no interior, não é? Porque eu não vou cortá-lo agora, mas ele está bem giro e recheado por dentro. Portanto, o clipe vai aparecer agora. Tchau! Tchau!